OXU OXU Leva meu lembre Sete velas sou Sete chamas tenho Sete velas sou Sete chamas tenho Marinheiro, marinheiro Traga-me amor e lhe amizade Marinheiro, marinheiro Se engraceu barco em liberdade Marinheiro, marinheiro Rumo aos braços de Emanjá Sete velas sou Sete chamas tenho Música 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 Sete velas sou Sete chamas tenho Marinheiro, marinheiro Sete velas sou Sete chamas tenho Marinheiro, marinheiro Traga-me amor e lhe amizade Marinheiro, marinheiro Se engraceu barco em liberdade Marinheiro, marinheiro Marinheiro, marinheiro Rumo aos braços de Emanjá Sete velas sou Sete chamas tenho Música 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 Música